Um homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um arreio Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher E tem que sonhar de sonho Tem que ter um bom de apaixonar, não tem legonha de falar que é louco dela Quando uma mulher te ama, ama pra ela ler, não duvide dela Não tem segredos do amor, não tem mistério, a paixão Tem alma de verdade, sabe todo mundo do outro, é coração, paixão De uma costela foi gerada ser original Pra ela do a vida e sei que tenho só por ela Esse instinto animal Pra ela do a vida e sei que tenho só por ela Esse instinto animal O idiota é ooor sow é mesmo Ae, paב� healthy Sinto o meu instinto Olho nos cascos,UNT à nação você de amor Mais tempo no mundo Qual twenties também Tava essa janela que eu tive batido Quando eu fiquei chorando Caindo de amor Em qualquer vida Estarei e esperamos Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero adotar Apaixonar, amei de apaixonar Como um beijo e um mar Olha o tec de som do helping Olha o tec de som do Zéru Gabriel É um ruim tec de som que eu rei Olha o tec de som do Zéru Gabriel Olha o rude, rude O Zéru Gabriel foi todos Olha o rude Olha o rude rencies Olha o rude Olha o rude Olha o rude Aqui ó, aqui ó, aqui é no simples, no simples amigo Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó, aqui ó